Rosa, rosa Rosa, rosa, rosa Rosa do meu jardim Cada vez que te vejo Fico louco de mim O teu perfume Porém espalhado Sentir pelo ar E podê-lo cheirar Te poder encontrar Te poder sentir Te poder agarrar Mas não quer ver partir Rosa, rosa, oh rosa Rosa do meu jardim Cada vez que te vejo Fico louco de mim Rosa, rosa, oh rosa Rosa do meu jardim Cada vez que te vejo Fico louco de mim Rosa, rosa, oh rosa Rosa do meu jardim Cada vez que te vejo Fico louco de mim Rosa, rosa, oh rosa Rosa do meu jardim Cada vez que te vejo Fico louco de mim És uma flor, uma flor tão divina És nome de mulher, és flor do meu coração Só podias ser tu, só tu podias ser Essa enorme planta, planta da minha paixão Rosa, rosa, oh rosa, rosa do meu jardim Que ainda veste, que veste, que volou Rosa, rosa, oh rosa, rosa do meu jardim Que ainda veste, que veste, que volou Rosa, rosa, oh rosa, rosa do meu jardim Cada vez que te vejo fico louco Rosa, rosa, oh rosa, rosa do meu jardim Cada vez que te vejo fico louco Rosa, rosa, oh rosa, rosa do meu jardim Cada vez que te vejo fico louco Rosa, rosa, por rosa, rosa do jardim Cada vez que comigo, digo logo